Música Tribunal de Justiça do Espírito Santo lança a Caravana da Justiça. O programa vai promover mutirões de audiências de conciliação em diversas áreas por nove regiões do Estado. Ao todo serão atingidos 78 municípios capixabas. As ações itinerantes têm o objetivo ainda de verificar e receber sugestões de cidadãos, servidores e magistrados para a confecção do orçamento participativo do Judiciário para o próximo ano. Serão seis salas para as audiências e um espaço para ouvir sugestões dos participantes. A Caravana da Justiça vai funcionar das nove horas da manhã às cinco horas da tarde durante dois dias em cada região. A primeira região a receber a Caravana da Justiça será Mimoso do Sul. Moradores dos municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Muqui, Presidente Kennedy e São José do Calçado podem esperar o Judiciário Capixaba nos dias 17 e 18 de junho. Pegue essa carona!